Sempre costumamos falar sobre a necessidade de se reconciliar com o próximo e sobre a reconciliação pessoal. Penso que seria quase que uma obrigação. Olhar para trás significa avaliar a caminhada, estudar a história, aprender com os erros e os acertos. Somos os atores principais de nossa história. Podemos ter sofrido alguns traumas, talvez tenhamos tido desejos negados, mas também recebemos amor, afeto, educação. O fundamental para uma vida realizada é ressignificar todos os dias essa história pessoal. Perdoar aqueles que nos fizeram algum tipo de mal. Dar um novo sentido, aprender, crescer. Quando o passado estiver reconciliado, podemos olhar para frente, fazer diferente, ser bom, transcender. Deus nos dá a possibilidade de fazer o nosso destino, de refazer os nossos caminhos, de enfrentar e suplantar as dificuldades. A fé torna-se instrumento de esperança e confiança. Confiar significa tecer o fio da nossa existência com a certeza de que não tecemos sozinhos. Deus está conosco. Ele nos ajuda a fazer a mais bela colcha com os retalhos recolhidos no meio do caminho. Deus orienta o trabalho que precisa ser feito, através de nossas próprias mãos. Paz e bem.